Olá, pessoal! Hoje eu tô aqui com mais uma lembrancinha personalizada da Cultivando Sonhos, o passo a passo pra quem quiser fazer em casa ou quiser comprar pronta já aqui da Cultivando Sonhos. E mais uma lembrancinha super bacana pra nascimento, batizado, aniversário, aquela data comemorativa que a gente não quer que passe em branco, tá? Hoje eu vou mostrar pra vocês a bisnaguinha personalizada. Eu tenho essas duas aqui hoje pra mostrar, mas a gente vai fazer essa do ursinho, tá? Essas bisnaguinhas vocês podem colocar hidratante, pode colocar álcool em gel, sabonete líquido, o que vocês acharem melhor. Em algumas festas até as mamães colocam doce, doce de leite, brigadeiro mais molinho e também fica super bacana. Hoje eu vou ensinar pra vocês essa daqui do ursinho. Lembrando que quem quiser comprar os rótulos apenas, ou o rótulo 3D, ou comprar a bisnaguinha pronta, é só acessar o nosso link aqui embaixo e encomendar da Cultivando Sonhos, tá joia? Espero que vocês gostem. Então, pessoal, pra montar esse personalizado de hoje, a gente vai precisar de fita banana, estilete, dois rótulos, um adesivado 4 de largura por 5 de altura, este adesivado, um rótulo de ursinho de 3 centímetros de altura, sem adesivo, a bisnaga de 30 gramas, e aqui eu vou usar o álcool em gel. Lembrando que pode usar sabonete líquido, hidratante ou outra que você achar melhor. A primeira coisa que a gente vai fazer é encher a bisnaguinha com álcool em gel, tá? Pra evitar sujar o rótulo depois, na hora que estiver enchendo. Enchido a bisnaguinha de hidratante, a gente vai fechar e vamos fazer a aplicação do rótulo aqui no meio, bem centralizado. Destaco aqui, ó. Esse veio assim, tá, gente? Mas na Cultivando Sonhos, a gente manda eles em folha. Vou colocar bem centralizado aqui, ó. Tomar muito cuidado pra não dar bolha, não dar ar na hora da aplicação, pra não estragar o rótulo, ó. Então, passa a mão assim pra frente, aí prende um lado totalmente, depois o outro, pra não dar ar e não estragar o rótulo, tá bom? Prontinho, ó. Nossa base aqui já tá pronta. O próximo passo é cortar um pedaço de fita banana, que não pode ser um pedaço muito pequeno, que nem eu já disse em outro vídeo. Se não, não dá um efeito bacana. Tiro aqui a capinha amarela. Colo no centro do ursinho. Fica desse jeito. O ursinho e centralizo aqui. Dessa maneira. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem quiser fazer em casa, né? Existem cortadores que fazem esse formato de ursinho, ou de borboleta, né? Não necessariamente precisa comprar pronto, exceto se vocês realmente quiserem. E aí, dá um toque super especial. Olha só. Fica muito legal, muito bonitinho. Você ainda pode fazer um detalhe de fita, ou pôr uma pérolazinha, que vai ficar super bacana, vai ficar super especial. Espero que vocês tenham gostado, e até o próximo vídeo.